Toca a terça menor, deixa suando. Depois vai pra quinta. Sétimo. Quanto mais tempo você se dedicar a esse estudo de perceber a relação entre os sons, mais você vai conseguir entender esse conceito, seja de inversões e até mesmo esse conceito de sonoridade de cada nota em cima dos acordes. Sétimo.